Pessoal, agiu aqui com vocês, estou na obra. A maior dificuldade que tem para alguém que ainda não sabe, e até mesmo para os profissionais, é a questão de você reguar. Então, na hora que você rega, você acaba comendo a parede e entortando a parede. Então, aqui você pode ver que está taliscado. Se você quiser fazer com talisca, tudo bem. Se não quiser, estiver retinha, você só usa o cano. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem fácil. Às vezes você quer fazer na sua casa e tem dificuldade de reguar, só usa isso aqui. Um cano. Esse cano é aquele cano de meia. Você vai colocar aqui. No meu caso, eu vou usar a medida, a altura aqui das taliscas. Mas se você não quiser colocar, você só coloca o cano. Beleza? Aí você vai seguir o muro. Como eu já tenho aqui as minhas taliscas, eu vou só colocar aqui. Bem bem pertinho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês fixarem o cano, você vai usar um prego. Colocou um prego um pouquinho mais baixo, porque não pode pegar a régua. Aí você vai colocar o outro apertando. Olha aí, está pronto. Aí, da mesma forma, pessoal, você vai fazer embaixo. Você vai só usar o prego para travar o cano. Você vai ver em outro lugar, às vezes o cara trava com o arame. Mas o arame, na hora que correr a régua, o arame acaba pegando. Então, a ciência aqui é travar no prego. O prego ficar abaixo do cano. Assim vai facilitar na hora de você reguar. Olha aí. A régua vai correr aqui. E lá em cima a gente coloca mais um. Para ela ficar 100% na hora de você reguar. Aí, está pronto. Essa aqui é uma, eu vou mostrar de longe para vocês. Olha, pessoal. Aqui é uma, aqui é outra. Você vai correr na largura da sua régua. Então, só essa régua aqui. Aí eu vou colocar, tipo, essa plataforma corre aqui. E aí eu vou colocar o outro cano aqui, ó. Então, você só vai atentar na hora de você colocar o cano. Que dê a largura da tua régua. Se você for usar uma régua normal, não tem problema. Ela é fácil, igual. Aqui, ó. Essa é a régua normal, ó. Você pode correr. O grande detalhe, pessoal, é que o cano facilita na hora de você reguar. Porque ele é uma superfície lisa, ok? Então, eu vou colocar o outro e já venho com vocês aí. As mestras prontas. Ok? Essas mestras são interessantes que não precisam secar. Porque ela é um cano, superfície lisa. Estava protegendo o chão. Agora é só a gente encher a parede. O detalhe aqui, pessoal, é que eu botei. Qual o símbolo da desberadeira, você só puxa, ó. Vocês viram a facilidade, pessoal, na hora de chapar a massa? Pra quem não sabe, faz isso. Você só puxa, ó. Olha aí. Questão aí, pessoal, de dois minutos. Olha o carrinho. Já acabou a massa do carrinho, ok? Então, é uma forma fácil pra você chapar a massa se você não souber, ok? O detalhe nosso é a nossa régua, tem essas plataformas, ó. E tem aqui. Essas plataformas vai correr aqui, ó. Mostra bem de pertinho. Aqui, ó. É o cano, uma superfície lisa. Então, vai facilitar. Tanto essa régua nossa, como a sua. Importante dessa régua aqui, é que ela corta molhada, ok? Às vezes, você usar uma régua normal, você vai esperar dar uma secada. Olha só como é fácil, ó. Mostra bem de pertinho aqui, ó. Ó. A plataforma, ela vai correr nos canos, ó. Tá vendo? Não é a sua mestra. A sua mestra é os canos. Agora, pessoal, ó. 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 Olha aí. Tá pronto. Aí, pessoal, se você quiser, dá uma corrigidinha com a outra, ó. Olha aí. Mostra bem de pertinho. Perfeita, pessoal. Só alisar, ó. Você vê aí a facilidade de fazer usando. Olha aqui a mestra, ó. Vou te mostrar pra você arrancar ela. Agora, o detalhe é essa massa aqui, ó. Mostra aqui. Dá pra vocês ver que tem água em cima. É que ela tá mole, ó. Ela não seca. Você já pode bater direto, ó. Nem precisa levar pra bitorneira. Só bate aqui, ó. Ok? Tirar o cano. Você só faz assim, ó. Você dá uma. E aí você põe ele, ó. Olha como é que faz, ó. Aí, pra limpar o cano, você só faz aqui, ó. Faça uma aguinha e muda ele pra lá. Ok? Aí você vai falar assim, a gel vai ficar tudo torto. Porque o muro é grandão, pessoal. A gente taliscou tudo, ó. Então, assim, a talisquinha é o que faz o muro ficar reto. E os canos eu tô simplesmente usando pra reguar e facilitar. Então, não precisa bater a massa, esperar secar. E aí, o alinhamento a gente tem pelas taliscas aqui, ó. Com ela aqui. Ok? Então, vai ficar perfeito. Só vai facilitar na hora de eu reguar. E é uma dica muito boa pra você usar na sua casa, ok? Agora eu vou alisar e vou mostrar pra vocês pronto. Pessoal, ficou finalizado aí. Agora é só continuar. A gente já deixou ali só continuar o reboco agora pra lá. Aproveitar que tá manhado ainda e ir aumentando o reboco, beleza? Aproveitar que tá manhado ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.